Música Bem, nessa manhã aqui no centro de vacinação da Covid-19 aqui na cidade de Iqué. Esse local aqui é o tiro de guerra 06009, onde vacina-se menores, as crianças de 5 a 11 anos. E nós vamos acompanhar. Esse é o único local que vacina crianças aqui no bairro São José, aqui na cidade de Iqué. A gente vai dar uma chegada até lá para saber como é que está o movimento nesse local, nesse dia de vacinação para crianças. Inclusive crianças sem comorbidades que são vacinadas aqui. Vamos dar uma chegada por lá, circulando pela cidade. E aí a gente observa por aqui um movimento muito tranquilo. Poucas pessoas com os menores e nesse local também vacina pessoas adultas. Não apenas crianças nessa manhã aqui no tiro de guerra. Mas muitas mães já estão trazendo os menores, os pequenos aí para essa vacina, que é a vacina infantil contra a Covid. As pessoas que acreditam, né? E que incentiva, estimula outros também para terem o mesmo procedimento. Diferente daqueles que não resistem a não trazer a vacina, não fazer a vacinação. Então hoje, movimentação por aqui. E a mamãe Maria Aline Santana está aqui cumprindo o seu dever com a vacinação, a cidadania, né? Ao lado da Maria Eduarda. Aline, você trazendo ali, tranquila, né? Confiante de que a vacina é a melhor solução, não é isso? Isso mesmo. A gente tem que vacinar, né? Para proteger também as crianças, não é só os adultos, mas as crianças também. E você, Eduarda, está tranquila? Não tem nenhuma preocupação, não? Nenhuma preocupação. Estou tranquila. Vai vacinar em paz? Vou. E se livrar dessa doença tão maldita para todos, né? É. Pois é, parabéns para vocês pela iniciativa. Coragem e tem que fazer isso mesmo. Esse é o procedimento, né? As pessoas vacinando aqui nessa manhã em GQE, crianças no tiro de guerra. Venha para cá também. Vacina boa é vacina no braço.